Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. A partir de agora, os planos de saúde são obrigados a incluir os testes sorológicos de Covid-19 no rol de procedimentos. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O exame de sangue consegue detectar anticorpos do coronavírus. Mesmo com sintomas da doença e pedido médico, Marina não conseguiu autorização do plano de saúde para fazer o teste sorológico que poderia identificar o coronavírus. Foi bem frustrante ter que pagar para fazer um exame que poderia muito bem ter sido aceito pelo plano. Narciso também teve que pagar. Porque a minha enteada teve um contato com uma pessoa que teve Covid-19 e eu, como o plano não cobre, eu paguei 300 reais para fazer o teste. Agora, os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir os testes sorológicos quando o paciente estiver com 8 ou mais dias de sintomas da Covid-19, como o quadro gripal e síndrome respiratória. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Desde março, já era obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de outro tipo de exame, o RT-PCR, que identifica material genético do vírus após coleta feita na garganta e no nariz do paciente. Mas, segundo a ANS, esse tipo de exame tem resultado confiável só até o sétimo dia dos sintomas. Já o teste sorológico, que agora passa a ter cobertura obrigatória, detecta a presença no sangue de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao coronavírus. Foram ouvidos instituições de defesa de consumidores, estudiosos, professores, cientistas, e que restou claro que o conhecimento da infecção pelo vírus do Covid-19 ainda está em fase de consolidação. E à medida que novas evidências forem disponibilizadas, as tecnologias e orientações sobre seu uso podem ser revistas. Situação esta que a ANS permanece atenta. E o Banco Central divulgou o índice de atividade econômica de junho. Considerada uma prévia do PIB, a taxa registrou alta de 4,89% em relação a maio. Já no segundo trimestre do ano, o índice caiu 10,94%. A queda do nível de atividade econômica acontece em todo o mundo em meio à pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto